A atenção é ampliar e mais 12 ecopontos, viu? A gente tá em um aqui no setor Faisalville. Essa semana teve a inauguração de um outro lá no setor Campos Dourados. Para o pessoal entender como é que funciona, olha só. O carro simplesmente chega, o motorista, ele vai estacionar aqui nessa plataforma, né? Ele sobe uma rampa, tem esse espaço mais alto e então vai colocar ali todo o entulho, seja na carroceria do carro ou aqui na carretinha, pra poder despejar em caçambas. É tudo muito simples, com o auxílio aqui dos funcionários da Comurg. O ecoponto, ele é da AMA e tem aqui os funcionários da Comurg que fazem esse trabalho aqui. Olha só, o pessoal já tá descarregando aqui uma carretinha. Agora, quem vai explicar melhor pra gente como que funciona esse serviço é o Luan Alves, presidente da AMA. Luan, explica melhor, porque não é qualquer carga, né? Tem um limite ali, não são preparados pra grandes obras esses ecopontos. Explica melhor pra gente como que funciona. Isso, aqui a gente recebe materiais, resíduos da construção civil, de uma pequena reforma que não for feita pra grandes produtores de resíduos, somente para o contribuinte, para o morador de Goiânia, que produz pequenas quantidades de lixo. Por exemplo, tô fazendo uma obra ali no banheiro de casa, não acumulei uma grande quantidade, não tenho uma caçamba cheia, aí eu posso trazer. Isso, e é uma coisa atípica, às vezes um dia da semana, você não precisa alugar uma caçamba pra ficar lá na sua casa o tempo todo, né? E dentre outros materiais, você vai trocar o pneu do seu carro, por exemplo, não tem um lugar pra dar destinação, ele traz aqui no ecoponto que a gente vai dar a destinação correta. Poda de árvore também posso trazer? A gente sempre vê ali o pessoal poda árvore, às vezes fica muito tempo ali na calçada, também posso descartar aqui? Isso, é o resíduo verde que a gente fala, né? A gente faz alguma jardinagem na casa da gente, alguma poda, alguma questão de uma pequena árvore, pode trazer o resíduo aqui também. Não tem nenhum custo, porque normalmente quando você enche uma caçamba, tem que levar pro aterro, é cobrada taxa, né? Aqui tem algum custo? Não, aqui é custo zero pro contribuinte, a gente ainda auxilia aí na ajuda do pessoal a fazer o descarte, o custo é zero. O intuito nosso aqui é evitar que esse descarte seja feito de forma clandestina, de forma irregular, evitando assim a depredação do meio ambiente e também a punição pro contribuinte, porque o descarte irregular, ele é crime, ele é passível de atuação da nossa fiscalização, então assim, dando pra ele uma opção pra poder fazer esse descarte. E como é feita a escolha desses ecopontos? A gente solicita na Secretaria de Planejamento as áreas na cidade de Goiânia, eles nos informam áreas que seriam possíveis a instalação, o uso, né? E a gente faz a licitação da construção, isso é feito pela AMA. A partir do momento que a gente constrói e a inaugura, já transfere a operação para a comorga. Normalmente eram locais usados ali pela população pra descarte irregular? Isso, normalmente a gente procura um lugar mais próximo, tendo em vista que a pessoa já procura aquele lugar pra fazer o descarte. Então assim, a gente, um local mais próximo, porque ele já tá acostumado aí naquele local, e a gente escolhe ali e ele faz um ecoponto. Nós agora, enquanto AMA, conversando com o presidente Alex Gama, nós temos o intuito de anexar os ecopontos ao ponto de apoio da Comurg. Quais são os setores que hoje já contam com ecoponto? Hoje tem o Guanabara, faz Salville, São José e Campos Dourados. Que foi inaugurado agora recentemente, né? Isso, é o segundo que nós inauguramos na gestão Rogério Cruz. A intenção é ampliar? Isso, o número nosso a gente quer passar pra mais de 16. 16. E precisa agendar ou é só chegar e fazer o descarte? Como que funciona? Tem gente aqui durante qual período pra atender? Aqui não precisa nenhum tipo de agendamento, como a gente tava acompanhando aqui, chegaram-se dois contribuintes, fizeram o descarte aqui dos materiais. Só chegar o pessoal da Comurg que tá disponível pra atender, de segunda a domingo. A questão do óleo de cozinha, que também é um problema ali, muita gente joga de forma irregular na pia, isso acaba degradando ali o meio ambiente, também faz essa coleta? Sim, aqui a gente faz coleta do óleo de cozinha, do vidro, né? Da madeira, do resíduo verde, como você pontuou, do material de resíduo de construção e também recicláveis em geral. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Natália, a gente viu aqui, é muito rápido, é só você chegar, parar com o carro. Tem o pessoal da Comurg aqui pra ajudar, né? A despejar esse entulho ou a poda da árvore dentro das caçambas. Depois, esse material, então, é recolhido e levado pro aterro. É dado ali a destinação correta, dependendo do material. Natália?